A segunda graduação em Contabilidade, Finanças e Analytics, que está sendo lançada pela FGVAF, foi desenvolvida para atender às demandas da transformação digital das empresas. Pesquisas realizadas com os CEOs do mundo inteiro têm mostrado que uma das maiores preocupações dos CEOs é em como transformar a massa enorme e crescente de dados, Big Data, em estratégias para o negócio. Isso porque há dados e há tecnologia, mas há um gargalo de profissionais que estejam aptos a criar valor a partir dos dados. Associações profissionais do mundo inteiro têm destacado que os profissionais de Finanças e Controladoria estão em posição ideal para extrair valor de Big Data. Isso porque eles já têm um foco no resultado financeiro e já têm uma visão abrangente do negócio, faltando apenas integrar as competências digitais. Consciente dessa demanda atual e cada vez maior no futuro, a FGVAF está lançando a segunda graduação em Contabilidade, Finanças e Analytics, que visa formar um profissional multicompetente, quer dizer, com habilidades e competências técnicas aprofundadas em Contabilidade e Finanças, mas também visão de negócios para conseguir extrair valor para o negócio, habilidades em tecnologia e análise de dados para Business Analytics e Soft Skills para desenvolver relacionamentos de valor e criar valor a partir dos relacionamentos. Além disso, sendo uma segunda graduação, é possível concluir em tempo abreviado via aproveitamento de disciplinas, além da flexibilidade para cursar mais ou menos disciplinas por semestre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho